Deus querido, com batento em oração, benditas horas na Tua presença, aonde voluntariamente, pelo milagre da graça, temos ânimo para Te buscar. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, com muita alegria, agradecidos ao Senhor. E pelo sangue de Jesus, buscando Sua misericórdia e graça, buscando a Tua ajuda para avançar, novos níveis, ser trasladados, porque queremos que o Senhor prossiga, aquele que começou em nós a boa obra. A nossa vida diante de Ti, uma vida necessitada do Senhor e da Tua restauração. O Senhor disse, edificarei-me igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio no Teu trabalhar, Senhor, o Senhor é aquele que nos santifica. Por isso, sonda o nosso coração, inclina o nosso coração, faz-nos ver e perceber áreas que nós venhamos a ter renúncia, né? Do pecado, nojo do pecado, abandona o pecado. Queremos uma vida diante de Ti, pela graça, neste momento restaurados, porque sempre dá para melhorar, né, meu Pai? Sabemos que é de glória em glória, de força em força. A nossa vida diante de Ti, cheios de amor por Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Em espírito e em verdade, meu Deus, fluindo através da nossa voz, a Tua unção que quebra cadeias, a Tua unção que liberta vidas, porque foi o Senhor que nos ungiu, nos enviou e quem nos confirma. Por isso, o Teu nome em nossas vidas não é em vão. Então, quando dizemos em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito, conseguimos fazer isso sem duvidar no coração, pelo milagre do Teu Espírito. Aleluia! Que coloque em nós amor, fé, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito. E também, avivando os dons, ativando os dons, uma igreja gloriosa, uma igreja preparada para o avivamento, para o arrebatamento, uma igreja realmente que intercede como embaixadores celestiais, essa nação pode ser restaurada. Meu Deus, como é bom buscar o Senhor, sabendo que o Senhor recebe a nossa oração e sempre fará muito mais do que pedimos ou pensamos, porque foi ideia do Senhor nos levar a ser embaixadores para manifestar as grandezas do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender realmente a sua vontade mais e mais e a praticar. Queremos ser casa na rocha, queremos viver para ser de fruto para mais fruto, fiéis, com humildade, com alegria. Servir ao Senhor é um grande privilégio, meu Pai. A nossa vida tem experimentado que o Senhor é bom e toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, ainda que passamos por um vale, muitas vezes perseguições, aflições, mas a Tua palavra diz que certamente que a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida em Cristo. Então nós queremos aprender a andar no Espírito, né, Pai? Queremos. Queremos aprender a renunciar à carne e tomar a nossa cruz a cada dia. O Evangelho, o genomínio da porta estreita, da renúncia, o Evangelho da santificação, levar um povo bem disposto junto conosco com o Senhor. Pai, nós queremos gerar um povo que abandona os ídolos, pecado, carnalidade, um povo fiel e que prova que Te ama através de uma vida santificada pela graça. Nos ajude a sermos realmente tocados pelo Teu Espírito em áreas que não estamos percebendo. Vai falando, Pai, vai mostrando e vai transformando. É, inclino nosso coração para Ti, que as águas que saram, que descem do trono do Senhor, possam agora estar sarando a nossa alma tão necessitada, né, meu Deus? Tua palavra diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Eis-nos aqui como vasos em Tuas mãos. Tua palavra diz entrega, confia, mas o Senhor fará. Eu creio na Tua provisão, eu creio na Tua resposta, na Tua cura, eu creio na Tua libertação, eu creio na Tua santificação em nossas vidas, eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. O inimigo bem que tenta, mas ele não consegue, meu Pai, porque o inimigo foi derrotado na cruz do Calvário e o Senhor nos assentou nas regiões celestes em Cristo. Meu Deus, levanta uma igreja gloriosa, uma igreja que realmente renuncia ao mundo, né, a carne, o pecado, uma igreja que te valoriza, que gosta de estar junto, meditando na palavra, que gosta de orar junto, que gosta de adorar o Senhor juntos, né? É coisa mais linda o povo reunido para, juntos a uma, darmos glória ao Senhor, como diz em Colossenses 2,19, que bem conectado ao cabeça, isso é importante, unidade no Espírito, juntas e ligamentos vai sendo concedido o crescimento do Senhor. É maravilhoso ver a unidade no Espírito, um povo que está, meu Deus, fazendo a sua vontade. Tua palavra diz, bem-aventurado aquele que quando eu vier achar servindo assim, sobretudo, colocarei. Meu Pai, quantas pessoas neste momento o Senhor tem levantado em várias cidades para se consagrar, né? Tua palavra diz, que ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nós queremos estar na brecha, intercedendo, queremos ser voluntários, nos dar um coração assim acessível, ensinável, um coração humilde, um coração interessado no Senhor, um coração que gosta de orar, oração em cima de oração, um coração que gosta de meditar na sua palavra junto com o seu povo, um coração, meu Deus, todo seu, realmente conquistado pelo Senhor, que consegue viver cada vez mais a sua palavra e ajudar outras pessoas. É maravilhoso isto. Sabemos que são momentos de trasladação, momentos proféticos de oração. Algo bom está acontecendo enquanto nós estamos orando, meu Pai, algo maravilhoso no mundo espiritual, com certeza. O Senhor se move através das nossas orações, o Senhor envia anjos, coisas lindas acontecem, logo nós saberemos, aparece no visível da substância, porque o Senhor trabalha, né? Daniel estava orando, jejuando, e de repente apareceu no visível, através de Esdras e Nemias, a cidade e os muros foram reconstruídos e o tempo do cativeiro acabou, porque alguém se colocou ali em oração. Oh, coisa linda, meu Pai! Daniel meditando na palavra, compreendendo a herança e se consagrando para que isto acontecesse, porque é maravilhoso entender a sua vontade e se envolver. Moisés, quando soube a tua vontade, ele se envolveu a ponto de ir diante de Faraó, quando Josué entendeu a sua vontade, ele foi diante de Jericó, Davi foi diante de Golias, quando nós compreendemos a sua vontade, nos envolvemos e tomamos passo de fé, como Abraão, que deixou a sua terra para ir para uma terra prometida, ao Senhor, deu para ele. É maravilhoso ver, meu Pai, o povo meditando na sua palavra, tomando atitudes proféticas, realmente se consagrando ao Senhor e de repente esse envolvimento faz com que não só nós, mas toda a nação seja tocada com vitória, com milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nossa vida em tuas mãos, ó Pai, melhores mãos de todas. Sabemos que o Senhor é um Deus que está trabalhando, como diz a tua palavra que o Senhor escreveu todos os dias, sem que no deles houvesse. Há um cronograma, há um propósito, prática. O Senhor é um Deus que tem realmente um trabalhar maravilhoso, a tua unção quebrando cadeias agora, enquanto nós estamos orando, envia a tua unção nos hospitais, asilos, leprosários, orfanatos, penitenciários, envia agora a tua unção, prolonga a vida das pessoas para que elas possam receber o Senhor, envia ceifeiros para a tua seara, abençoando documentos, contratos, abençoando juízes, delegados, advogados, causa na justiça, abençoando, enviando anjos à frente, abrindo caminhos. Meu Deus, o Senhor é tão lindo, prepara-nos para compreender e praticar a sua palavra. Vai operando em todas as áreas da nossa vida, nossa família. Vai, Senhor, fazendo a sua vontade acontecer e o mal desaparecer. Aquilo que é do Senhor vem a ser multiplicado e aquilo que é do inimigo vem a ser queimado, banido, afastado. Nós repreendemos, rejeitamos, expulsamos, todas as obras das trevas, todo impedimento de bênção, declaramos a pessoa abençoada, próspera, saudável, cheia do Espírito Santo em Cristo e realmente agradecida apegando ao seu Senhor. Ou coisa boa, Pai, é ver alguém te amando, te buscando pelo que o Senhor é, realmente te valorizando e dia após dia ali se consagrando na Tua palavra, na oração, no evangelismo. Isso é coisa maravilhosa. Dá dons, Pai, gera o fruto do Espírito Santo, faz essa pessoa prosperar em tudo que ela fizer, faz essa pessoa, meu Deus, viver uma vida cheia de amor pelo Senhor. Diz, servir ao Senhor por amor. Em nome de Jesus, meu Pai, sei que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, porque enquanto estamos orando, o Senhor está trabalhando com certeza. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é amigo verdadeiro. Em nome de Jesus. o Senhor é um